A estrada que liga o bairro Country Club à Vila Flórida começou a receber asfalto nesta terça-feira. A obra com verba do governo do estado e do ITERJ foi uma conquista da prefeitura para atender a reivindicação antiga dos moradores da região rural de Itatiaia, que sofriam com lama e buracos. Moradores da região vieram ver de perto a obra tão esperada. Digo não só se eu ver, porque 42 anos, né? Eu trabalhei na ambulância aqui muitos anos, né? Então a gente fazia aqui por dentro, quando não tinha que ir lá em Jeros Passos. Se aparecer rebeldia na minha rua, na minha casa, para criar minha família com dignidade, é tudo o que eu quero. É tudo o que eu quero. E assim, fiquei surpreso e está de parabéns. O asfalto vai ser colocado em toda a extensão da estrada, cerca de 4,5 km. O prefeito Irineu Nogueira vistoriou o início dos trabalhos ao lado do secretário de obras, Altamir Barreto. Junto com o governo do estado e o ITERJ, com seis meses de governo, a gente já conseguiu realizar o sonho de mais de 33 anos, que sempre falavam que vai asfaltar Campo Alegre e Vila Flórida, e agora o sonho está se tornando realidade. E agora o sonho está se tornando realidade.